Mercedes AMG GT 63 SE Performance, não é a Fordor, tá? A Fordor já existe, eu já falei dela faz um tempo já, vou deixar um card aqui em cima de direita, né? Então seria o topo da Fordor, e a gente tem algumas unidades que vieram independente, né? Que a Mercedes perdida, como eu costumo dizer aí, né? Então lembrar que a AMG GT agora, dessa segunda geração da AMG GT, ela é 2 mais 2, né? Então agora, a Mercedes nitidamente querendo pegar o 911, né? O 911 que deve ter o facelift dele, putz, eu disse que eu vi entre maio e junho, tá? Que a Porsche deve anunciar, mas a gente só vai ver o carro aqui no Brasil em 2025, ano que vem, tá? Aqui então, assim, é uma Fordor, só que duas portas, é tipo isso, então o powertrain é o mesmo, só que lá na Fordor, o powertrain total, ele é um plug-in hybrid, é um motor mais forte da Mercedes, né? Que é o V8 4.0 Twin Turbo, na Fordor lá é 842, é isso aí, aqui é 827 cavalos, 144,8 kg de torque, meu Deus do céu A bateria aí, no caso, é 6,1 kWh, o que mais? Ele é 4Matic Plus, né? 0 a 102.2, máxima de 320 km por hora, né? Então, a gente tem essas versões, versão conversível, cara, teoricamente não teria muito sentido, porque tem a SL pra fazer esse papel, que eu já falei que já tem até anunciado recentemente, eu comentei dela Desse também, vou deixar o AutoCard aqui, a minha 3SE Performance também, né? Mas, sendo Mercedes, eu não duvido ela lançar... eu não lembro se a GTC agora era capota de lona, era? Que vieram pro Brasil, que a GTC tem cupê e tem... aqui no Brasil não veio cupê, veio só conversível, é capota de lona, né? Puta, Mercedes é foda também, esses modinhos de capota de lona, que é uma porcaria Mas, se assim, que ela só se lançasse capota aí, mas não tem sentido, né? Mas, sendo Mercedes, capaz, né? GTR, eventualmente, deve existir, que é mais Black Series, talvez, acho que é isso, né? Então, 2 mais 2 aí Bom, a MG Ride Control, que vai ter nesse carro, rodas traseiras interessantes que mudam de direção a 100 km por hora, né? Então, até 100 km por hora, as rodas viram no sentido oposto, depois que passam de 100 km por hora, viram no mesmo sentido, para dar mais estabilidade No modo elétrico, anda 13 km, freios de carbono e cerâmica, bancos de massagem, aqueles mesmos modos de condução que tem na SL, né? O AMG Dynamic Select, então é Electric, Battery Hold, Comfort, Slippery Sport, Sport Plus, Race Individual Quatro níveis de recuperação de energia diferentes, Coronapa com microfibra, microcut, que eles falam, né? Cara, é isso do carro, porque é uma SL com teto rígido, é isso, né? Dá uma olhada lá no vídeo da SL que eu falei, mas também a Mercedes também anunciou o facelift da EQS também agora, né? Então, eu acho que agora vai vir a Mercedes estar se tocando, né? Que por mais que a China seja o maior mercado do mundo hoje, cara, é muito engraçado, porque os chineses copiam, aliás, mandaram até uma notícia aí, no grupo lá do NB Olha, se você quiser ser membro aí, se inscreva uma vez aí, paga 2 reais, me manda mensagem box no Instagram do NB, lá que eu te coloco no grupo do Telegram pra gente conversar lá, e alguém tinha mandado uma mensagem lá falando que, acho que a Xiaomi tinha, aquele elétrico dela, que eu vou deixar aqui outro card, aquele, acho que é SU7, né? Que ela tinha, metade dos pedidos tinham sido cancelados, né? E uma das coisas muito, eu não li a reportagem, isso é bem sério, mas eu já tinha lido alguma coisa sobre que metade das vendas, uma grande parte, eles estavam contando com alguns mercados tipo o americano Só que, cara, vamos lá, aquele Xiaomi, eu não acho que é uma porca heredical, até porque ele é copiado, é nitidamente que ele é copiado do Taycan e do Tesla, né? Então, mas é exatamente isso, então fere um monte de patente, né? Até foi engraçado, quando anunciaram aqui, logo a Porsche anunciou aí o Taycan Turbo GT, né? O facelift do Taycan, né? Junto com as versões Turbo GT recentemente aí O mercado chinês não é o mais, é o mais forte, mas não tá vendendo tanto quanto antes As alemãs tão se ferrando muito forte em muita coisa, o pessoal que acha que o elétrico é o futuro não é Já vinha falando há muito tempo e tal, não é novidade pra ninguém E agora a Mercedes na facelift da EQS aí, ela tá tentando resgatar, o design ainda, assim, o desenho do carro ainda tá O corpo do carro tá meio chinês, mas eles tentaram trazer características de volta da Mercedes, né? Principalmente na grade que mudou um pouquinho lá fora, agora você tem novas cores, né? Novos materiais internos, a tecnologia foi atualizada, né? Dependendo da versão, a autonomia chega até 822 km no regime WLTP Melhorou em 11%, né? Porque antes era 717 km Mas é aquele WLTP, cuidado, hein? Não é a medida mais real que tem O melhor é a EPA, né? Environmental Protection Agency, né? Bateria maior agora, a EQS 2025 Tem uma bateria de 118 kWh, que antes era 108,4 kWh, né? E o software de frenagem regenerativa agora é mais eficiente, né? É isso, da Mercedes Lembra que eu tinha falado no da E53 que não tinha nada sério? A Mercedes tinha descartado o motor 63, tal, não sei o que Agora já tá mudando a história Tão falando que existe uma possibilidade de voltar o motor 63 Porque a galera tá cheando, velho Ao ser 63 o fiasco que tá sendo E talvez o 63 apareça no horizonte aí de novo Não sei o que ela vai fazer Porque teoricamente o 63 é esse E-Performance Que seria, né? O motor que tá na SL, na MG GT Na duas portas, na 4-door E você vai fazer o quê? Você vai pôr esse motor na E? Mas aí você vai atropelar todo mundo Principalmente a 4-door É complicado, velho Vamos ver o que ela vai fazer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei Inscreva-se no canal A gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!